Fala aí meus inscritos do canal RS Live Esportes, estamos aqui ó, na frente do Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, aonde amanhã vai ter essa partida importante do Paysandu, Paysandu e Botafogo da Paraíba, às 16 horas, aqui no Mangueirão. E a gente vai falar agora sobre um assunto que na realidade foi até uma coisa que eu postei no meu Twitter, que é a respeito dessa questão das gratuidades e meia-entradas de estudantes. Não sei se você acompanhou, mas ontem houve uma notícia que saiu no portal Roma News, que foi a respeito de uma notícia de fato que foi feita por um torcedor do Paysandu, que na realidade é uma reclamação que ele fez junto ao Ministério Público com relação à quantidade de meias-entradas liberadas para o jogo de amanhã. Por que houve essa reclamação? Porque segundo a lei, o Estatuto do Torcedor, uma lei federal, e foi apurada inclusive aqui pelo canal, 40% da entrada geral do estádio, 40% ela é destinada para a meia-entrada, para as gratuidades, para as pessoas com deficiência. Então 40% de tudo isso deve ser separado para esse tipo de público. Isso é a lei federal que está falando, não sou eu e nem qualquer outra pessoa, é a lei. E aí, dentro dessa reclamação que você está vendo aí na tela, que o Torcedor Bicolor fez essa notícia de fato, onde ele questiona a forma como é vendida, ou melhor dizendo, a forma como é divulgada e distribuída a carga de ingressos para esses setores. Só para trazer em consideração a questão da entrada dos estudantes, foram apenas 200 meias-entradas liberadas no site do Paysandu. A gente tem o print aí, pode colocar inclusive o print aí na tela. Foram somente 200 meias-entradas disponibilizadas, é claro e evidente que isso se liberou, isso se esgotou, melhor dizendo, no mais rápido possível. E dentro da proporção que o mangueirão tem de capacidade, realmente é muito pouco. Não é proporcional ao que deveria ser feito. Pode voltar a imagem aqui para mim, por favor? E a gente vai continuar debatendo sobre isso. Além dessa questão da meia-entrada, tem também a questão das gratuidades. Muitos vídeos nas redes sociais foram colocados aí, foram postados, você está vendo alguns desses vídeos inclusive agora, de torcedores idosos que foram para a fila de gratuidade pegar a sua gratuidade e que dormiram ali na fila. Passaram a madrugada de ontem para hoje lá na fila e ficaram lá, aguardando a sua vez para pegar a sua gratuidade. Com relação à gratuidade, é importante destacar que existe uma associação aqui no Pará que antes era responsável pela distribuição, mas por algum motivo, que eu não consegui descobrir, essa distribuição pela associação acabou sendo cortada e aí os clubes assumiram. Só que uma coisa causa estranheza. O Paysadu lançou uma nota, onde ele fala que os idosos não precisavam mais enfrentar as filas, que era necessário somente mostrar a sua carteira da associação, a carteira da sua identidade, que você entrava sem problema nenhum. Só que talvez pelo fato do jogo ser aqui no Mangueirão, então essa questão aí realmente não tem como prevalecer. Mas, de fato, trazendo um resumo de tudo, de fato teve aí uma confusão danada. O Paysadu não disponibilizou serviço de jogo, o Paysadu não disponibilizou com clareza os detalhes das cargas de ingressos que foram vendidas. Só foi formada a questão das disponibilidades de ingressos. Ah, foram vendidos 13 mil, foram vendidos 22 mil, foram vendidos 42 mil. Ah, tem uma carga resinal que vai ser disponibilizada. Enfim, foram essas coisas que o clube colocou e que, sinceramente, não tem como ser transparentes. Na realidade, ajuda a confundir mais a cabeça do torcedor. O fato é que o Mangueirão vai estar lotado. Esse espaço todo aqui do lado B vai estar tomado de gente. Vai ter uma linda festa da torcida, mas, de fato, essa questão dos ingressos poderiam ter sido melhor divulgadas por parte do clube. Há uma confusão com relação à capacidade aqui do Mangueirão, é verdade. Uns falam que é 50 mil, outros falam que é 44, outros falam que é 43. Bom, o laudo final, quem responde pelo laudo final são os órgãos de segurança. Mas há a possibilidade de você liberar um espaço maior. Isso é fato. Agora, claro que tudo depende dos outros detalhes para que as coisas possam se resolver. Volto a dizer, de fato, nós vamos ter uma festa muito grande amanhã aqui no Mangueirão. O jogo que está marcado para as 16 horas. E o torcedor Bicolor está com uma expectativa muito grande para essa partida. Se você quer apoiar esse trabalho aqui do canal RSW Esporte, por gentileza, se inscreva no canal, deixe o like no vídeo, ative o sininho das notificações e não perca nada dos nossos conteúdos. Nós temos o nosso clube de membros que custa R$ 7,99 por mês. E também nós temos o Pix do canal que está aqui na descrição do vídeo. Você pode colaborar com o valor que você quiser e puder. Valeu, gente! Muito obrigado e até a próxima!